Pessoal fazendo aqui um vídeo rapidinho aqui pra vocês porque algumas pessoas já me perguntaram como salvar Bonnie no capítulo 13. É possível? Então assim, eu fiz um vídeo mostrando como salvar todo mundo. Se vocês quiserem peço que eu coloco o link aí na descrição. Bonnie é um, morre duas pessoas aqui nesse jogo. Bonnie é uma das que morre, mas ela tá morrendo aqui numa realidade paralela, alternativa. Na realidade normal ela não morre, tanto que a garota fala depois minha mãe nunca morreu assim. Aí a outra também, ela fala, não aconteceu assim. Ela tá morrendo aqui numa realidade alternativa. E ela não é um jogador que vocês... Ela é um personagem secundário. Ela não é um personagem jogável. Os personagens... No vídeo que eu fiz mostrando como salvar todo mundo, os personagens jogáveis não morrem. Beleza? Só os personagens que são secundários. Alguns deles morrem, todos. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Não. Não, não. Isso não é o que aconteceu.